Procedente da base aérea do Galeão, o presidente Geisel chega ao Museu de Arte Moderna no Rio para inaugurar a primeira feira marítima internacional realizada no Brasil. O presidente da Exabrais, Arthur Donato, diz que o Brasil dispõe de uma frota de navios novos e velozes. O presidente Geisel afirma que nossa indústria de construção naval tem uma produção tecnicamente qualificada. Acompanhado do governador Faria Lima e outras autoridades, o presidente percorre os estandes da Rio Mar 77, começando pela parte nacional. Perto de duas centenas de expositores brasileiros e estrangeiros participam da mostra numa demonstração do êxito alcançado. Os expositores presentes são de 18 países. A frota mercante brasileira atinge hoje um total de 5 milhões de toneladas de porte bruto e parte para a conquista de uma parcela significativa do transporte do comércio granelheiro. Há 10 anos o país ganhou consciência de que para atender aos objetivos do seu desenvolvimento econômico, impunha-se o estabelecimento de uma firme e corajosa política de transporte marítimo. Devido aos planos de construção naval elaborados pelo governo, os estaleiros nacionais ampliaram e modernizaram seus estabelecimentos industriais. A capacidade de produção de navios hoje instalada mostra-se suficiente para cobrir as atuais e futuras necessidades do país no setor e permite disponibilidade para exportação. Legenda Adriana Zanotto